Hello viajantes e simpatizantes! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Continuando a nossa viagem aqui pelo Espírito Santo, hoje nós estamos em Meiaípe e eu vou conhecer as praias da região. Meiaípe é perto de Guarapari, então a gente vai tentar fazer as praias entre Meiaípe e Guarapari e eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá ventando um pouquinho, não sei se vocês vão conseguir ouvir bem, mas bora lá! Aqui tem estacionamento grátis e você pode deixar o carro aqui e andar pra conhecer as outras praias. A água é limpinha, sem onda. Essa aqui é a praia de Bacuti. Venta bastante aqui, mas o sol tá bem quente, o dia tá muito bonito. E essa praia parece ser bem tranquila, bem limpa e pouquíssima gente. Essa é a segunda praia saindo de Meiaípe em direção a Guarapari. Saindo ali da praia de Bacuti, atravessando a rua, vocês vão encontrar a praia de Piracanga. Tem aqui uma trilhazinha pra praia. Parece uma praia deserta. O mar é um pouquinho mais agitado do que a outra. Tem assim, vegetação, né? Tem muitas folhas, muita coisa nessa água. Na outra parece ter menos, mas é bem limpa também. Essa aqui é bem mais extensa. E tem tartaruga. E essa aqui é a outra parte da praia Peracanga. É a parte onde tem os quiosques. Acabei de ver uma cobra-se-pó ali, gente. O rapaz tava botando ela ali no mato. Eu não tive coragem de filmar, porque eu fiquei com medo de chegar perto. Mas ele falou que ela só pega passarinho, então não deve ter problema. A gente tava lá naquela parte da praia, onde não tem ninguém, onde tem as tartarugas. E a gente veio pra cá. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês, mas eu acho que tem uma moça que não quer ser filmada. Então vou virar, vou parar aqui e vou filmar de novo do outro lado. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Tem um sambinha rolando. Essa aqui parece ser bem animada. Se você quer comer, quer ouvir música e não quer tranquilidade, pode vir pra esse lado aqui. Aqui tem um estacionamento, mas alta temporada, você só pode permanecer por 4 horas e tem que ter um tal de um ticket eletrônico. E alta temporada é julho, então como já é agosto, eu não me preocupei muito com esse ticket. Não sei explicar exatamente como é, mas se vocês vierem no mês de julho ou de dezembro a fevereiro, vocês vão precisar desse ticket eletrônico pra estacionar na beira dessa praia aqui. E isso só pode ficar por 4 horas. Ah, e sábado o ano todo, domingos e feriados. Tem uma espécie de um clube ali. Deixa eu ver o que é. Antara Beach. Aqui do lado tem um beach club exclusivo. Vou tentar filmar sem que as pessoas percebam. Agora a gente vai conhecer a Praia dos Padres. Todo mundo larga o carro assim mesmo por aqui. A gente largou também. E o acesso é só pra pedestres a partir daqui. Olha, é interessante. Eu vou parar de filmar a descida, porque senão eu vou cair. Mais embaixo eu mostro. Olha, as pessoas veem. pra cá pra tirar foto, tem uma noiva ali fazendo o álbum dela com o noivo, claro eu gostei muito dessa praia, ela é bem interessante, ela é bem escondida assim, no meio do nada bem deserta tem mais gente ali, ó, tirando foto acho que ali é 15 anos gente, é ensaio de grávida ela está trocando de roupa eu não vou filmar essa daqui é a praia de Meiaí é tranquila mas assim, eu não gostei muito dessa parte da areia ali é tipo um calçadão e aqui é a areia da praia agora nós vamos tentar chegar lá naquela outra parte bom, não vou passar aqui das rochas porque eu não vi nada de muito interessante ali mas lá no fundo tem mais rochas tem bar tem uma capela lá atrás e a praia dos padres é atrás desse morro